Então, a campanha dos 16 dias de ativismo é uma campanha nacional e todos os anos a Secretaria da Mulher vem com essa campanha justamente para intensificar o objetivo da campanha, que é justamente sensibilizar a população em geral sobre o fim da violência contra a mulher, tentar pactuar com homens, com mulheres, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e que futuramente a violência da mulher acabe. Então, esses 16 dias de ativismo é marcado com várias palestras, inclusive a nossa capacitação que foi hoje. Então, é uma capacitação que ela abrange justamente para as pessoas saberem o que estão falando, o que são esses 16 dias de ativismo, sensibilizar realmente a população em geral e mostrar o trabalho da Secretaria da Mulher. Nós temos um programa, um novo projeto, que é o projeto Alô Vizinho, onde ocorrem denúncias através de dois números de atendimento. A gente também atende pessoas por esses números, justamente para divulgar e para mostrar que a gente está com as mulheres caxinenses, que a gente quer o bem-estar delas. Então, é uma campanha muito importante para a Secretaria da Mulher e para a Prefeitura de Caxias. Então, é uma campanha muito importante para a Secretaria da Mulher e para a Secretaria da Mulher e para a Secretaria da Mulher e para a Secretaria da Mulher. Então, é uma campanha muito importante para a Secretaria da Mulher e para a Secretaria da Mulher e para a Secretaria da Mulher. Então, é uma campanha muito importante para a Secretaria da Mulher e 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 para a Secretaria da Mulher.